Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Estação 26. Hoje, nós estamos abrindo esse programa agora, são meio-dia e seis minutos. E eu quero cumprimentar todos os ouvintes do Sol Nascente, Pôr do Sol, Condomínio de Leade, de todos os moradores do DF e também o condomínio lá onde o nosso amigo Hielto mora, 26 de setembro. Uma boa tarde a todos. E hoje eu não tenho convidado. Hoje eu estou trazendo uma palavra aqui para, como o domingo é o Dia das Mães, eu preparei aqui uma palavra para as mães. Então, eu quero estar falando sobre a mãe, sobre os filhos que deixam para honrar a mãe apenas do Dia das Mães. Mas eu quero dizer para vocês que o Dia das Mães é todo dia. Todo dia é o Dia das Mães. E eu estou cumprimentando, desejando uma boa tarde a todos. que todos estejam na graça do Senhor Jesus, estejam abençoados no dia de hoje. E eu quero, assim, estar falando sobre a mãe nesse dia. Porque a mãe, ela tem um papel muito importante na sociedade. A mãe é a criação e o projeto de Deus. Uma mãe estruturada na palavra de Deus é a base da família. Gênesis, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, diz que deixa o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Começando uma família. Então, a mulher, ela é escolhida pelo homem para ser a sua esposa, a sua companheira, a sua disjuntora. E, enfim, a mulher tem um papel muito importante diante da sociedade. Só que eu quero estar também nessa tarde falando a respeito da desvalorização. Pelo um lado, a mulher, a mãe, ela é muito importante. Mas ela tem o outro lado também, que ela é desvalorizada. Ela vive um preconceito perante a sociedade. E tem muitas mães que sofrem preconceito perante a sociedade. muitas vezes, por ela não ser, assim, ter uma vida, assim, com um poste financeiro bom. Às vezes, ela não tem, assim, aquela aparência que muitos desejariam que fosse. Muitas das mães, às vezes, não sabem se expressar, não tem aquela dicção muito boa, não tem estudo. Às vezes, ela, assim, ela tem aquela aparência, assim, que não é desejada. E, por isso, muitas vezes, ela é deixada de lado. Às vezes, o filho despreza. Mas eu quero dizer para você, filho, que ante todos os filhos nessa tarde, eu também sou filha, eu não tenho mais como fazer uma homenagem às minhas mães, né? Porque eu tive a minha mãe muito valorosa, que foi a que me deu a luz. Depois veio a minha avó, que foi a minha mãe muito amada. E eu tive uma outra mãe, a mãe de criação, que deu continuidade ao meu crescimento, né? Porque eu precisei, assim, Deus preparou, né? Mas eu quero dizer para vocês que o dia da mãe é todos os dias. A mãe, todos os dias, ela perde sono. Quando ela tem o bebê, ela não dorme direito, ela tem aquela preocupação no crescimento do bebê, no cuidado do dia a dia, no cuidado da casa, no cuidado com o esposo. E, muitas vezes, ela não é reconhecida pelo seu papel, pelo que ela faz, pelo que ela desempenha. Muitas mães, eu quero também falar sobre a mãe, a mãe solitária, que ela não tem o seu companheiro. Ela vive uma vida aflita, porque ela tem que dar conta. Ela é muito cobrada e pouco oferecida. Quase não tem oferta para a mãe solitária. Porque o seu companheiro, por qualquer razão, a deixou. Ou ela perdeu o companheiro pela morte, né? Porque, muitas vezes, isso acontece na vida das pessoas, né? É a determinação divina. Nós nascemos e morremos, né? E, muitas vezes, isso acontece. Mas eu quero, assim, estar falando também, trazendo honra para a mãe solitária, para a mãe que trabalha todos os dias, para cuidar dos filhos. Ela é muito cobrada. As pessoas exigem dela a presença. As pessoas exigem dela que ela seja 100%. E é muito difícil. E eu falo isso porque eu tenho base no que eu estou falando. Eu sei que é muito difícil a vida da mulher que não tem o seu companheiro. Porque ela tem que dar conta de toda a sua tarefa. Ela tem que dar conta da casa. Ela tem que dar conta dos filhos. Acompanhar os filhos na escola. Acompanhar os filhos ao médico. Acompanhar os filhos aonde quer que o filho precisa ir. A mãe tem que estar acompanhando. E, muitas vezes, ela não pode suprir essa necessidade. E ela é cobrada. E ela tem que trabalhar porque, muitas vezes, o companheiro vai embora, ele se esquece que ele é pai. Ele se separa da mãe, mas também se separa dos filhos. E eu quero dizer que não existe ex-filho. Existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. E, muitas vezes, a mãe se encarrega desse papel de trabalhar, se desdobrar, se virar nos 30, para poder dar conta da sua tarefa, do seu dever. Mas eu quero estar trazendo uma palavra nessa tarde a respeito do filho, que muitos filhos só se lembram da mãe, no dia das mães. E tem filho que nem no dia das mães ele se lembra dela. Com uma, eu quero dizer, um desprezo, uma rejeição. Se esquece que ele, um dia, foi filho, ele foi criança, ele foi bebê. Ele precisou dos cuidados. E a mãe, muitas vezes, ela se anula, ela se deixa no último plano para cuidar do seu filho. E tem filho que é muito ingrato, mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor diz, e as do 20, 12, para o filho, honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias se multipliquem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Filho, se você quiser ser bem-sucedido, honre a tua mãe, respeite, ame, considere, trate com muito carinho. Por quê? Desculpa. Porque, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, você honra a sua mãe. Eu quero estar cumprimentando a Kátia nessa tarde. Uma boa tarde, Kátia. A Kátia sempre está nos prestigiando, sempre ela está falando algo, perguntando. Ela é uma participante do programa, assim, assiduamente. E eu quero estar chamando a atenção dos filhos nessa tarde. Eu quero dizer para você que a mãe, ela tem um papel muito importante na sua vida. Primeiro ponto muito importante na sua vida, ela gera você no seu ventre. Ela perde a beleza, cria aquele barrigão para poder lhe dar a vida. Depois ela vem, passa por aquele processo doloroso de dar à luz. Depois vem o aleitamento, a amamentação, o cuidado, o remédio na hora certa, a amamentação no horário certo. Ela se anula, ela se desprende para te dar total atenção, total cuidado que o filho necessita nos seus primeiros dias de vida. E muitas vezes, quando o filho cresce, ele se esquece que tem uma mãe. Ele se esquece que a mãe fez tudo por ele. tem muitos filhos que quando se formam, vão embora, esquecem que a mãe existiu um dia na vida dele. Some, desaparece, não escreve, no tempo que tinha que escrever, não escrevia. Desculpa aí, eu estou com irritação na garganta hoje, mas eu quero continuar falando sobre a atenção que o filho deixa de dar para a sua mãe, porque hoje eu quero falar profundamente, eu quero dar uma atenção voltada para as mães, porque existe muitas mães, mães e mães. Tem aquelas mães que não tem aquele amor pelos filhos, que não cuida, que não faz nada pelo filho, mas tem mães muito dedicadas, tem mãe que tem condição, bem de vida, tem mãe que é razualmente, tem mãe que é pobre, é desprovida das finanças, tem mãe que é desprovida de cuidados, tem mães que são perfeitas, lindas, maravilhosas, tem mães manequins, tem mães gordinhas, tem mães gordas, tem mães que têm deficiência visual, mães que têm deficiência, não fala, não enxerga, não anda, mas tem muitas mães que mesmo que têm a sua deficiência, é muito amada pelo esposo, é amada pelos filhos, e tem mães perfeitas que são desprezadas pelos filhos, até mesmo pela sua condição financeira, tem filho que despreza a mãe porque ela não tem uma casa bonita, ela não tem uma casa arrumada, ela não tem uma casa construída, tem filhos que têm vergonha da mãe até pela forma dela se vestir, porque eu conheço filhos que têm vergonha da mãe por ela ser serva de Deus, ela tem aquele padrão, aquela forma de se vestir, que o filho se envergonha da forma dela, mas eu quero dizer, filho, que você não tem motivo para você se envergonhar da sua mãe, se você voltasse, olhasse para si mesmo, tivesse amor próprio, você jamais desprezaria a sua mãe, porque a mãe é a razão abaixo de Deus e a razão da sua vida, porque a mãe ela é o projeto de Deus, ela é a criação de Deus, ela é o instrumento que Deus criou para gerar os habitantes da terra, porque filho não vem só do pai, o filho ele tem que ter a mãe, o pai ele tem o seu papel de provedor, mas todo o cuidado que o filho precisa, muitas vezes é da mãe, a maioria das vezes é da mãe, existe casos que o pai às vezes é mais que uma mãe, mas esse é o papel da mãe, o pai é o provedor do seu lar, da sua casa, de suprir as necessidades e ele é o cabeça da família, mas a mãe ela é aquela pessoa que cuida do lar, muitas mães às vezes até deixam de trabalhar fora para cuidar dos seus filhos, tem mães que são obrigadas a trabalhar fora porque ela não tem outro meio de vida, ela precisa deixar a sua casa, os seus filhos, muitas vezes só para conseguir o seu sustento e isso eu quero dizer para toda a sociedade que a mãe ela é muito importante, a mulher, mãe, aquela mulher que tem o temor a Deus, que é estruturada na palavra de Deus, que tem o temor a Deus, ela é a mulher que se tira o chapéu para ela, que dê toda a honra, mas eu não quero desprezar as mães que não têm essas qualidades, porque tem muitas mães que elas não tiveram oportunidade, tem muitas mães que elas não tiveram a mínima oportunidade sequer, eu conheci no decorrer da minha vida mães assim tão desprezadas, tão rejeitadas, tão sofridas, como existem mães que moram lá na roça, são mães assim que não sabem nada da vida, aquela vida sofrida de roça, de trabalhar todos os dias para ter o seu sustento, aquelas mães que têm aparência de sofrimento, você olha para o rosto de uma mulher que vive na roça ali, sem aquele tratamento devido, sem aquele cuidado que ela precisa, e muito sofrida, muito judiada, às vezes não sabe nem se expressar, falar bonito, ter um palavreado bonito, ter aquela dicção perfeita, tem mães que, meu Deus, a gente olha assim, é difícil demais, mas eu quero estar falando sobre chamar a atenção do filho, eu quero dizer para você, filho, que o dia da mãe não é apenas um dia no ano, é todos os dias, eu quero dizer para os filhos nessa tarde, que muitas vezes tem filho que se preocupa em comprar aquele presente muito caro para dar para sua mãe, mas passa o ano inteiro maltratando, passa o ano inteiro desprezando a mãe, sendo respondão, mal criado, desobediente, obstinado, que não gosta de estudar, que não quer obedecer, e eu quero dizer para você, filho, que você quiser ser bem-sucedido, você se dobre, você procura obedecer sua mãe, porque a maior alegria, a maior felicidade da mãe é ter um filho que alegra o seu coração, porque não é um presente caro que vai alegrar o coração da mãe, mas é o seu dia a dia com ela, o seu respeito, o seu amor, o seu carinho, porque eu conheço filhos que cumprimentam a mãe, e aí, velha? Isso não é jeito de você cumprimentar a sua mãe, sua mãe tem um papel muito importante na sua vida, outros falam assim, e aí, coroa? Isso não é forma de você tratar bem a sua mãe, a sua mãe você tem que tratar como uma joia, ela é uma joia na sua vida, e eu quero estar falando aqui a Ivonete, boa tarde, Ivonete, você está falando aqui, parabéns pelo programa, sou uma mãe que deixei de trabalhar para cuidar dos meus filhos, e não me arrependo disso, hoje tenho filhos maravilhosos, graças a Deus, eu também quero dizer para você, Ivonete, que eu fui uma mãe que me desdobrei, eu tive que exercer os dois papéis, mas graças a Deus, meus filhos são estruturados, e são filhos maravilhosos, e eu quero estar cumprimentando nessa tarde todas as mães que estão no seu trabalho, que estão nos seus lares, que estão oferecendo almoço agora, estão indo para as escolas buscar seus filhos, estão levando seus filhos para as escolas, estão levando seus filhos para os cursos, para a natação, para muitos lazeres que os filhos precisam, e tem aquela mãe que ela não tem aquela provisão que ela possa oferecer um lazer para o seu filho, ela fica ali ao dia a dia com o seu filho dentro de casa, olhando, cuidando de tudo para não deixar a mágica faltar, mas eu continuo chamando a atenção dos filhos, porque tem filho que passa um ano inteiro, ele vai para outra cidade, para outro estado para estudar, passa um ano inteiro sem procurar saber como a mãe vive, aí no dia das mães, ele quer atenção, quer ligar, quer falar, quer oferecer alguma coisa para ela, mas eu quero dizer que a mãe é todo dia, é todo dia, toda hora, todo segundo, eu conheço filhos que maltratam a mãe, tratam a mãe, chamam às vezes de velha, sua bruxa, isso e aquilo, vai falando coisas, nossa, isso é doloroso, porque a mãe trata com tanto carinho, e se bem que tem mães também, que é muito bruta, que é muito estúpida com os filhos, mas há diversidade de filhos e há diversidade de mães, porque tem mães que é muito bruta com os filhos, mas os filhos relevam, perdoam, passam por cima e amam a sua mãe, e tem mãe que trata muito bem os seus filhos, mas é tratada a pontapé, na ponta do pé, e mesmo assim ela está ali amando, está ali protegendo, está ali no seu cuidado, está ali dando toda a atenção. Eu quero falar que existem mães que não têm o seu cuidado com os seus filhos, tem mãe que não se importa em colocar filho no mundo, os filhos crescem de qualquer maneira, ela não se preocupa se os filhos estão bem, ela não se preocupa em dar uma dignidade para os seus filhos, oferecer o melhor. Tem mães que têm filho igual uma ratazana, que não tem o menor cuidado, não tem a menor responsabilidade, tem muitas crianças, muitos jovens, muitas pessoas largadas, moradores de rua, porque não tem aquela mãe que oferece uma estrutura, não tem aquela mãe que oferece um carinho, não tem aquela mãe que oferece um colo, não tem aquela mãe que lhe dá um abraço, um beijo e dizer que ama. E vice-versa, tem mãe que ama, que abraça, que beija, que oferece o melhor, mas ela, enfim, ela é muito desprezada. E eu quero dizer que o filho, para ele ser bem-sucedido na Terra, para ele ter vida longa, para ele ser bem-sucedido, ele precisa ter o papel de filho, porque a palavra de Deus diz que o filho que honra seu pai e sua mãe, ele é bem-sucedido, seus dias se multiplicam na Terra. E eu tenho uma palavra que fala lá em Mateus, capítulo 15, verso 4, que diz, porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, esse morrerá de morte. Tem muitos filhos que estão morrendo hoje, do nada, tem filhos que estão morrendo com prestação de conta, porque entraram pelo caminho da rebeldia, dando desgosto, profundo desgosto, tem muitos filhos fazendo a sua mãe ir para a cadeia, se passar por aquele papel humilhante que muitas mães hoje têm que ir visitar seus filhos na cadeia, passar por aquela situação desagradável, se despir perante um agente para poder ver o filho ali encarcerado. Isso é muito doloroso. O filho que parasse para pensar, jamais ele ofereceria isso para a sua mãe, jamais ele faria a sua mãe passar por isso. O filho que não tem amor próprio que não honra nem a si mesmo, jamais ele vai honrar a sua mãe, jamais ele vai honrar o seu pai. Mas eu quero dizer também para os pais no dia de hoje que você precisa, papai, mamãe, precisa ensinar de criança, pequenininho, quando ele começa a falar, começa a entender as coisas, você já tem que mostrar para ele o que tem que ter o temor a Deus, tem que mostrar para ele que existe Deus, tem que falar para ele os mandamentos de Deus para o seu filho, porque muitas vezes nós cobramos dos filhos a atenção, o amor, o respeito, mas aquele filho não teve um ensinamento, porque a palavra de Deus diz que você tem que ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Ainda que ele seja velho, jamais ele vai se esquecer do ensinamento. Eu fui uma criança que minha avó era católica, mas ela me ensinou ter o temor a Deus, ela me ensinou que eu tinha que respeitar pai e mãe, ela me ensinou que eu tinha que respeitar os mais velhos. Hoje os filhos, os jovens, hoje não respeitam mais velhos, os filhos hoje não respeitam pai, não respeitam mãe, não respeitam mais velhos, não respeitam professor, não respeitam ninguém. E muitos filhos hoje são encarcerados por quê? Porque eles cometeram atrocidades e precisaram ser recolhidos da sociedade. E a Cátia aqui está falando Deus me agraciou com um casal lindo, ser mãe de menino e menina e é uma dádiva de Deus para nós mulheres, homens, continuação da vida. E a Ivanete Oliveira, sabemos que não é fácil para aquelas mães que tem que ser mãe e pai para seus filhos. A dificuldade para muitas mães é mesmo assim. E se desdobra para dar tudo que para dar tudo que o filho que o filho precisa. cadê a palavra? Está ali em cima. Preciso, quero parabenizar todas essas guerreiras, parabéns, pastora, pela belíssima homenagem a todas as mães. ontem eu passei a noite e estou um bom período da noite procurando uma palavra para eu poder falar para as mães hoje, porque é muito importante o papel da mãe no lar, a mãe ela é essencial. Tem pais que se tiram o chapéu, tem pais que são melhores muitas vezes que as próprias mães. eu conheço pais que são mais mães do que o próprio pai, mas como domingo, dia 14 de maio é o dia das mães, é o dia que se celebra o dia das mães, muitos levam essa comemoração para o comércio, para ganhar mais dinheiro, para fazer uma venda vantajosa. muitos filhos aproveitam esse dia para dar um presente caro para sua mãe, mas eu quero dizer para você, filho, que o mais importante é você não ferir a sensibilidade da sua mãe, você não ferir o coração da sua mãe, você não machucar, porque tem muitos filhos que fazem a sua mãe chorar, machuca com palavras, machuca com atitudes, é grosseiro, é estúpido dentro de casa, é rebelde, é ingrato, tudo que a mãe faz não está bom, se a mãe faz uma comida, eu já vi filho dizer que a mãe faz uma lavagem e ela faz aquela comida com tanto carinho, está certo que tem mãe que não tem aquele tempero saudável, aquela coisa gostosa, mas ela fez do jeito dela, ela fez a maneira que ela sabe fazer, e eu quero dizer que a falta de amor, a falta de gratidão, de você reconhecer o que você recebe, traz um clima ruim para a sua vida, traz uma situação ruim para a sua vida, porque quando você é ingrato, quando você não reconhece o benefício que você recebe, não precisa ser de primeira para você reconhecer, não, aceite, receba com gratidão, com carinho, aquilo que você, mesmo que não seja aquilo que você gostaria, mas seja grato, agradeça a Deus pelo que você tem, porque tem muitas pessoas que gostariam, eu conheço pessoas que perdeu a mãe no nascimento, perdeu a mãe num acidente, ainda na infância, mães que foram assassinadas pelo companheiro, mães que foram assassinadas por confusão, por qualquer uma situação, e eles crescem sofrendo pelas casas, porque eu quero dizer para você que quem mora em outra casa que não seja sua família, não é a melhor coisa, tem pessoas que dão sorte, mas tem pessoas que não têm essa sorte de ter um lar, de saber que ele está sendo bem recebido ali, eu conheci pessoas que sofreram horrores em lares, porque perdeu a mãe, muito criança, e o pai largou o filho e se casou com outra pessoa e essa outra pessoa não aceitou aquela criança e ele foi sofrer de casa em casa, e quem não é da família sempre é quem faz as coisas erradas, é só quem faz o mal feito, e eu conheço pessoas hoje do bem que cresceram assim, que não tiveram esse amor, esse carinho, esse aconchego do seu pai, da sua mãe, ou só da sua mãe, ou só do seu pai, mas são pessoas do bem, e tem pessoas que tem tudo, mas são rebeldes, são ingratos com seus pais, seu pai, sua mãe, e vão para a rua na sua rebeldia, na sua teimosia, e muitas vezes ele faz passar, a mãe passar por situação de muita humilhação, de muito desprezo, de muito, de muita vergonha, porque ele entrou pelo caminho da rebeldia, e eu quero dizer que o filho que caminha por esse caminho de rebeldia, ele não é bem sucedido, e nessa tarde eu quero estar cumprimentando a Tina, tecidos, que fica lá na QNG 25, lote 1, loja 3, da Guatinga Norte, o telefone é 39674910, a Tina tecidos, se você quer oferecer um presente para sua mãe, oferecer um corte, um vestido bonito, elegante, lá tem tecido para todos os bons, todas as qualidades, tem renda, tem tecido estampado, tem toda espécie de tecido que cabe no seu bolso, seja ele o mais barato, seja ele o mais caro, mas tem tecido para todos os gostos, ainda tem a vantagem que a Tina tecidos, ela desenha o modelo na hora, de acordo com o seu jeito, com o seu corpo, com a sua qualidade, com a sua cor, ela tem a indicação certinha para você sair de lá feliz, e vestir aquele vestido lindo e maravilhoso, então filho, procure a Tina tecidos, que fica lá no Taguacenta, fica ali na esquina, por trás, ali onde você procura o estacionamento, é uma loja grande, tem variedade de tecido, e eu quero estar assim, desejando uma boa tarde a todos e as irmãs da Tina que trabalham com ela ali, as funcionárias dela, elas são muito receptoras, tratam todo mundo muito bem, e é muito gostoso você chegar lá na loja da Tina tecidos, porque você é muito bem recebido, você ali é muito querido, e é muito gostoso, viu, vá lá, faça a sua escolha, procure a Tina, porque ela tem o melhor atendimento para você, viu, filho, você que quer presentear sua mãe com tecidos, lá tem tecido que cabe em todos os bolsos, viu, e todos tenham uma boa tarde, boa tarde a Tina, boa tarde às suas funcionárias, boa tarde a todos, até os clientes da Tina, eu quero estar cumprimentando também, vão mesmo, comprem bastante e ajudem a nossa amiga, porque ela merece, e a Cárdia Vasconceli está falando, muitas mães que entregam seus filhos para orfanatos por não por não ter condições de criar, de educá-los, de orientar, porque também tem mães que entregam seus filhos no internato, porque elas não querem compromisso, elas não querem ter aquele trabalho, de cuidar do filho, de orientar o dia a dia, tem mãe que arruma o filho, mas ela não quer ter responsabilidade, ela quer viver aquela vida de curtição, só que eu quero dizer para essas mães que vivem dessa maneira, que vai chegar um dia que você vai envelhecer, você vai ficar velha, isto é, se você não for recolhida antes, você vai ficar velha, você vai ficar feia, você vai perder a sua beleza, você não vai poder curtir, muitas vezes você pode chegar a contrair uma enfermidade que vai precisar de estar no hospital, muitas vezes se você não tiver uma pessoa que lhe ampare, porque você não cuidou do seu filho, você vai precisar também de ir para um abrigo, abrigo de idoso, de velhos, ficar largada. Eu quero chamar atenção para as mães que não pensam na sua velhice, que não pensam no dia, que um dia você vai ficar velha, um dia você vai perder a beleza, porque todos nós nascemos lindos e maravilhosos, mas nós vamos perdendo a essência. Tem um pastor amigo meu que ele falou um dia na reunião, lá na igreja, que nós temos o nosso tempo de validade, nós perdemos a nossa validade, nós também vencemos, e quando chega o nosso vencimento, que é a velhice, a terceira idade e mais, o que você vai fazer da vida se você não teve um preparo, se você não teve um cuidado, uma preocupação para a sua velhice? O que vai ser de você? Tem muitos homens também que levam a vida a paquerar, a curtir, a viver de curtição, mas chega um ponto que ele vence também, ele perde a validade dele, ele fica velho, fica feio, fica largado e vai muitas vezes viver lá num abrigo ou muitas vezes ele vai para um hospital receber um fraldão, fica ali no fraldão, naquela vida humilhante, dependendo de um e de outro para um banho, para uma alimentação, um remédio, e muitas vezes ele não tem aquela condição de pagar uma pessoa para acompanhar ou ele não tem aquela condição de ter quem acompanhe e fica lá largado, porque eu sou uma pessoa que eu visito hospital e eu vejo muitas essas situações. E são 12 horas e 39 minutos, eu quero continuar falando, parabenizando a mãe pelo seu papel, pela sua qualidade, pelo seu carinho, pela sua dedicação. e Alessandra Carvalho entrou, boa tarde Alessandra, o Edson Batista está curtindo, boa tarde Edson, Edson Batista entrou, eu quero assim, desejar uma boa tarde a todos, que vocês entrem, que vocês participem, que vocês falam, façam pergunta, nós estamos aqui, e também eu quero passar a palavra para o Yelta, eu quero que ele fale alguma coisa, uma mensagem para a mãe dele, porque ele tem a mamãezinha dele também, não é Yelta? Foi, com certeza, muito importante o que você está falando aí, isso é o que acontece, a maioria dos lares hoje, que as mães são pouco valorizadas, então a gente que mexe com o trabalho social, a gente sempre vê aí algumas situações tristes, de mães muito desprezadas, largadas, e os filhos só olham se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, abandona mesmo, que eu já vi muitos aí, não são poucos não, hoje o mundo, esse mundo tecnológico, tecnologia, os filhos não preocupam nem, até as mães também não preocupam muito com os filhos, vice-versa às vezes, porque tudo é ligado na tecnologia, chega em casa, um senta para um lado, outro senta para o outro, já ligou a televisão, já vai assistir, e os filhos também já chegam, já me acham de videogame, já me acham de WhatsApp, não tem aquele vínculo mais familiar que tinha anteriormente, né? É, antigamente, até pouco tempo atrás, os filhos sentavam à mesa para tomar a refeição com os pais, os pais com os filhos, e hoje não se vê mais, porque até mesmo quando se senta à mesa para tomar as suas refeições, é o prato de um lado e o celular do outro, muitas vezes o celular fica mais à frente que é o prato, né? Hoje, o prato da refeição é o celular, é o WhatsApp, é o Face, é aquela preocupação, quem falou, quem entrou, quem não falou, quem não respondeu, e assim, a família, infelizmente, com a tecnologia, ela está perdendo a essência, aquela coisa gostosa que Deus criou no início, porque a família ela é o projeto de Deus, não existe família sem pai, mãe e filhos, a família ela é completa, ela é de pai, mãe e filhos, ela não é, assim, para ser completa não é só pai nem só mãe, mas às vezes, pela falta de entendimento, pela falta de amor ao próximo, hoje está muito difícil as famílias, hoje existe família só com pai, só com mãe, e existe umas famílias paralelas que eu não quero adentrar esse assunto, mas a família original é essa que Deus criou, pai e mãe e filhos, porque a palavra de Deus diz que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deixa o homem pai e mãe unir-se a sua esposa, e ele ali gera a sua família, mas eu quero dizer que não é as suas esposas, é a sua esposa, porque tem homens aí que tem a matriz e tem filial, mas eu quero dizer para você que um dia você vai prestar conta, viu homem, você vai prestar conta por isso. É o Zair Batista, boa tarde, quero estar ali desejando uma boa tarde nessa tarde, desejar o melhor para você, viu, e a família, ela está perdendo a essência, a sua valorização, porque, como diz a palavra de Deus, Jesus falou quando ele andou na terra, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e hoje está acontecendo, porque a tecnologia tem um avanço muito grande, e hoje as pessoas ficam com o celular na mão, o videogame é o computador, é isso, é aquilo, e não tem mais aquela aproximação com o pai, com a mãe, e como eu falei há minutos antes, que os filhos hoje chegam em casa, e aí coroa, e aí velha, e aí velho, assim, com esse ar de gira, como que você estivesse falando com o seu colega ou a sua colega, eu quero dizer que o seu pai, a sua mãe, ele é a razão da sua vida abaixo de Deus, se não fosse o seu pai e a sua mãe, você não teria vida, como é que você nasceria se não fosse o seu pai e a sua mãe, se não fosse a sua mãe lhe carregar no ventre nove meses, depois passar pelo processo do parto, que é uma coisa muito dolorosa, muito difícil, ela passa por toda aquela situação, e você hoje, filho, que despreza seu pai, sua mãe, eu quero dizer para você que você vai prestar conta a Deus por isso, porque é mandamento divino, é mandamento de Deus você honrar seu pai, sua mãe, honrar sua família, respeitar, honrar, é cuidar, é amar, é ter cuidado, é se preocupar, é ajudar, porque muitas vezes o pai e a mãe trabalham a vida inteira, muitas vezes em serviço pesado, na rua, enfrentando sol quente, como eu vejo mães com a vassoura o dia inteiro trabalhando no sol para trazer o sustento para sua casa, as mulheres, eu quero estar parabenizando nessa tarde as mulheres que trabalham na limpeza da rua, varrendo ali, naquele sol quente, às vezes não tem uma alimentação na hora certa, não tem aquele carinho, não tem aquela atenção, muitas pessoas olham para uma pessoa, uma mulher que varre a rua, não cumprimenta, eu só, se ela não quiser mesmo falar comigo, mas sempre que eu passo por uma senhora, uma jovem, uma senhora jamais assim, chegada à idade, eu sempre dou boa tarde, dou bom dia, eu pergunto se está tudo bem, porque é ser humano, é uma vida que está ali, ela não teve a oportunidade de ter um emprego melhor, mas eu quero dizer para você que é um ser humano, Deus fez, da mesma forma que me fez, que fez você, que é advogado, que é promotor de justiça, que é juiz, que é senador, é deputado, é comerciante, enfim, a diversidade de graduações e você despreza aquela pessoa que está cuidando da rua que você mora, tirando aquele resíduo que muitas vezes a pessoa joga por falta de higiene, não tem aquele cuidado e aquela pessoa passa varrendo, limpando, recolhendo aquela sujeira e você despreza, eu sempre dou bom dia, eu sempre dou boa tarde, eu cumprimento, porque é vida, é uma pessoa e você despreza. E eu quero também assim, falar sobre pessoas que desprezam os coletores de resíduos de resíduos sólidos, que são aqueles que trabalham no caminhão da colheta do lixo, que você despreza, você trata ele como um bicho, como um ser que não é um ser humano, mas eu quero dizer que o Deus que fez você, fez ele também, o Deus que fez você, fez a pessoa que varre a rua também. E eu quero estar assim nessa tarde parabenizando essas mamães que trabalham varrendo a rua, que trabalham na reciclagem, recolhendo. Tem uma senhorinha que passa sempre na minha porta, ela tem 87 anos, sai todos os dias colhendo resíduos, papelão, garrafa, muitas coisas assim para aumentar o seu sustento. E é uma pessoinha tão maltratada, tão judiada, mas sempre que eu posso, eu dou uma ajuda para ela, cumprimento, trato bem e procuro assim, quando eu não vejo, eu já fico preocupada, será que já foi, será que Deus já recolheu. E nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. É mandamento divino amar o nosso próximo. E você, filho, ame a sua mãe, tenha carinho, não despreze, porque um dia, filho, você vai prestar conta, você, filho, filhas, que não olha para sua mãe, que não cuida dela, ela está doente, adoece. Nesses tempos atrás, eu vi uma, uma, uma mãe que estava largada e eu não sei qual foi a razão, o motivo, porque dela está largada, mas ela estava com tapuru na cabeça, aqueles bichinhos que dá no animal quando está com ferida, a mulher estava com um bicho na cabeça, aquilo ali doeu demais, doeu muito o meu coração quando eu olhei aquilo, uma mulher, uma senhora já de idade avançada, numa situação daquela. Eu quero dizer que o filho que trata a mãe dessa forma pode ter certeza que ele vai ser cobrado, porque a palavra de Deus diz lá em Marcos 4, 24, que com a medida que você mede, você é medida e ainda acrescentado. Por isso, filho, não despreze o seu pai por razão nenhuma, mesmo que ele lhe cause vergonha, mesmo que ele tenha uma vida assim que não é aprovada por você, que você não aprova, mas não despreze, procure oferecer o melhor, procure ajudar, procure oferecer uma situação que ele venha estar numa situação decente, numa situação digna. Eu quero estar cumprimentando também o Edson Batista e demais pessoas que estão assistindo o programa que não tem condição, não estão podendo de entrar, de participar, mas mesmo assim eu quero estar desejando uma boa tarde. E eu quero novamente estar falando você, filho, que quer dar uma roupa bonita para sua mãe, vai lá na Tina Tecidos lá no Taguacenta, lá ela tem o melhor, ela tem a diversidade de tecido, ela tem tecido para todos os bolsos, todos os gostos, tem listrado com barrado, tem estampas, tem renda, enfim, ela tem muita coisa boa. E chegue lá, dê uma chegadinha lá na Tina Tecidos, que fica na QNG 25, lote 1, loja 3, da Guatinga Norte, o telefone dela é 61-39-67-49-10, e tem a outra loja também que fica quase em frente, também naquela pista que corta comercial e entra pela QNG. Chegue lá, dê um pulinho lá na Tina Tecidos, que você pode chegar, você tem o seu atendimento de qualidade, você tem aquele atendimento personalizado, você tem aquele, e o que é melhor, você sai de lá com o desenho, o modelo que você quiser, ela desenha na hora para você, com muito carinho, com muita satisfação. Dê um pulo lá na Tina Tecidos e dê um vestido bonito ou uma camisa para o seu pai também, porque tem muito pai também que faz o papel de mãe, você tem que cuidar do seu pai também que faz o papel de mãe, porque tem muitos filhos que são criados com o pai, então ele é a sua mamãe nesse dia também, você tem que dar um presentinho para o seu papai que faz o papel de mamãe, você tem que estar prestigiando também, que tem muitas situações diferentes, ao contrário, e eu quero dizer para você que é muito válido você considerar as pessoas que cuidam de você, e eu continuo dizendo que o que você fizer hoje, você vai receber amanhã, você não é obrigado a plantar, mas a sua colheita é certeza que você vai colher, a sua colheita é certa, seja bom, seja ruim, você vai colher, porque o plantio não é obrigado, mas a sua colheita, a colheita é só você que colhe, portanto, pense bem no seu dia de hoje, na sua infância, na sua juventude, enquanto você é forte, enquanto você tem saúde, pense, se coloca, se você um dia cair no hospital, você um dia cair num leito, o que vai ser da sua vida, pense, se coloque no lugar do seu pai, da sua mãe, se coloque na situação que ele viveu, se coloque na situação de receber o que você oferece, eu quero dizer para você que você não ofereça para o seu pai, para a sua mãe, aquilo que você não gostaria de receber, mas que você ofereça para a sua mãe, seu pai, aquilo que você tem prazer de receber, aquilo que é bom para você receber, ofereça para o seu pai, para a sua mãe, porque com certeza vai chegar o dia da sua colheita, e você vai colher, não tem, ninguém vai colher por você, é você, e eu quero dizer ainda em outras palavras, que vai chegar o dia que é você e Deus, e no dia que for você e Deus, lá não tem advogado, lá não tem promotor, lá não tem quem vai aliviar a sua barra, não é hoje como o pessoal da Lava Jato, que tem advogado, tem juiz aí que defende, não, no dia que você se encontrar com Deus, é você e Deus, e mais ninguém, lá você vai responder pelo que você fez, e de acordo com o que você fez, você vai ter a sua recompensa, seja ela boa, seja ela ruim, mas a sua recompensa você vai ter, portanto, eu quero advertir você hoje, pense nas suas atitudes, faça uma reflexão da sua vida, o que você faz hoje para seu pai, para sua mãe, para os seus parentes, até mesmo aquele filho que foi criado com uma outra pessoa, agradeça a Deus, que Deus criou uma outra situação para você, eu quero dizer para vocês, que eu sou muito grata a Deus, pela minha outra família que Deus proporcionou para mim, um pessoal que me criaram com muito carinho, quando meu avô e minha avó não puderam mais me criar, eles me criaram com muito carinho, me ofereceram o melhor, e eu quero dizer para vocês, que um dia, num relacionamento sentimental que eu tive, a pessoa me colocou a parede que eu tinha que escolher entre meus pais adotivos e ele, e eu falei que eu ficaria com os meus pais adotivos, porque quando eu precisei de amor, de carinho, de cuidado, de atenção, de escola, de estudo, remédio, roupa, calçado, tudo que uma criança precisa, eles me ofereceram, e ele tinha me achado pronta, ele não teve trabalho nenhum comigo, e eu simplesmente decidi na hora que eu ficaria com os meus pais, porque o dia que eu perdesse eles, eu não teria eles de volta, eu não teria outros que substituíssem eles, e portanto, eu fiz essa decisão, e não me arrependo da decisão que eu tomei, eu fiquei com os meus pais, e acompanhei enquanto eu pude, dei atenção enquanto eu podia, era difícil para mim, porque eu morando aqui, eles morando em Goiânia, mas sempre que eu podia, eu dava uma fugidinha, ia lá, almoçava com eles e voltava correndo, porque muitas vezes eu tinha que deixar meus filhos só, mas eu fazia isso, tive muito carinho, muito amor, hoje eu tenho muita paixão, eu tenho assim, muita paixão mesmo por não tê-los comigo, porque já foram recolhidos, e eu quero estar chamando a atenção de todos os filhos nessa tarde, faça uma reflexão da sua vida, procure o seu filho amável, que se coloque na condição de você receber do seu filho o melhor, e que se coloque na condição do seu filho ser rebelde com você, como você se sentiria, eu quero deixar esse pensamento, essa reflexão para vocês nessa tarde, pense, pense nisso, pense na condição de estar recebendo, se você gostaria de receber o que você oferece, são 12 horas e 57 minutos, eu quero estar nessa hora encerrando o programa, quero estar desejando uma boa tarde para a Kátia, para o Carlos Rocha, para o Edson Batista, e para todos que entraram, que falaram, que participaram, para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar, mas que acompanharam, que ouviram, e que vocês possam também estar entrando mais tarde, e apreciar, analisar a palavra que o Senhor me deu nessa tarde para todos vocês, porque essa palavra, primeiro, ela vem para mim, primeiro ela fala comigo, para depois ela falar com o público, e eu quero estar assim também falando com o Yelto, para ele falar alguma coisa sobre que ele não mandou um abraço para a mamãe dele, e ele não falou nada com a mamãe dele. Que pena que ela não está ouvindo agora, que lá onde ela está não tem internet, não tem, mas está aqui meu abraço para ela, felicidades, é que eu amo ela muito, que em breve a gente está indo lá visitar ela também, dar um abração forte, ela está no Tocantins, paraíso Tocantins, está bom? Onde? Paraíso Tocantins. Paraíso, eu morei lá. Eu também morei lá, um bocado de tempo, paraíso. Meus irmãos moram lá, todo mundo. Paraíso, o paraíso eu gosto muito, eu tenho a minha cunhada, tenho meus parentes lá também, que moram lá no paraíso, e foi lá onde a minha mãe, biológica, foi recolhida, foi lá que minha mãe foi recolhida, mas sempre que eu passo por lá, meu coração faz assim, dá uma agitadinha, porque eu não pude mais ir por lá. Mas eu quero estar agradecendo nessa tarde a atenção de todos, a atenção do Yelto, que está sempre ali me ajudando, me assessorando, e que todos nessa tarde, tenham uma boa tarde, e meu abraço caloroso, com muito carinho para todas as mamães de Brasília, de Ceilândia, de Itaguatinga, do DF do Brasil, enfim, todas as mamães que estiver nos assistindo, vai aí, o meu abraço caloroso, e o meu beijo para todas as mamães, nessa tarde, receba a mamãe com muito carinho, tá? E a boa tarde.